Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no Red Dead Redemption 2. Tô jogando aqui o Red Dead Online, que tá de volta ao Game Pass. Pelo menos foi isso que apareceu pra mim, apareceu lá. Red Dead Redemption 2, tinha história e tinha online. Eu baixei online pra gente não ter que jogar todo aquele prólogo de novo, mais uma vez, né, um vídeo daquele lá no canal. Então eu decidi trazer essa versão online aqui pra gente testar como tá rodando no Xbox Series S. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Se for comprar um Series S, clique da Amazon, compre um link que você vai estar ajudando o canal. Vira a Prime lá no Twitch pra fortalecer o trabalho e vamos lá pro vídeo. Então vamos lá pessoal, eu tô aqui já no Red Dead Redemption Online com o meu personagem Jesse Jackson, o nosso grande reverendo Jackson, ver se ficou parecido aí. Fiz o melhor que eu pude. E a primeira coisa que a gente percebe aqui é que o Xbox Series S, ele não roda nem a versão do Xbox One X, que é aquela versão em 4K30. O jogo aqui tá com uma qualidade muito baixa, se comparando até os mínimos que eu testei lá no PC. Se eu não me engano a gente rodou as configurações do PC, numa RX 570, se você procurar aí, você talvez encontre no vídeo. Mas de fato você nota que a resolução tá baixa aqui, me parece abaixo de 1080p ou alguma coisa assim, parecida com 1080p. Ou um pouquinho menos. E em 30 quadros, né? Eu não entendo a demora da Rockstar e também da Microsoft pra poder fazer uma atualização aqui no Red Dead Redemption 2. Porque é um jogo incrível, né? O melhor jogo aí que saiu nos últimos tempos. Talvez aí junto com Final Fantasy VII, o melhor jogo que eu joguei na minha vida. E... Bom, embora ele esteja... Não vou dizer que tá feio, né? Porque o Red Dead, mesmo com gráfico no mínimo, ele é muito bonito. Mas você nota aqui, por exemplo, a textura da pedra. Ali, o chão. Principalmente pra mim, que acostumei a jogar o jogo com gráfico perto do talo lá no PC. Você nota uma diferença grande. Mas, cara... Eu não sei se eu jogaria a campanha assim. Porque eu acredito que vai ter uma atualização do jogo. E acredito que ele vai ficar melhor tanto no Series S quanto no Series X também. Acredito que venha aí... Aqui, pelo menos, um 4K 30. Ou até um 4K... 4K 60 não, mas 1440p 60. Não sei. Não sei que o console conseguiria. Ou 1080p 60. Entendeu? Com gráfico no máximo. E no Xbox Series X... Eu tô com problema na garganta, galera. Foi mal. Tava muito gripado. Eu acredito que o Xbox Series X, pelo menos 1440p 60 quadros, ele consiga numa boa. E, pessoal... Eu sempre quis dar uma chance pro Red Dead Online. Eu acredito que ele tem muito mais potencial do que o próprio GTA. Mas eu... Acabou que eu joguei muito pouco. Deixa eu pegar minha arminha aqui e tentar... Matar ali um... Mas eu joguei muito pouco. Não vou conseguir acertar nunca, né? No controle. Eu acabei jogando muito pouco. E eu acho que tem muita coisa pra fazer, né? A galera joga também... Ele como se fosse aquele... GTA RP. Pelo que eu sei, né? Então eu acho que deve ser maneiro. Para guardar a sua arma. Beleza. Eu acredito que deve ser interessante jogar, né? Mas... Tem aquele lance do PVP. Tu mata o cara. O cara aparece logo ali. Eu lembro que... Esse negócio me desanimou. Bastante, né? Mas acredito que seja um multiplayer legal. Você anota ali na linha do trem, ó. Olha ali a qualidade baixíssima, ó. Da... Da textura. Principalmente... Numa distância longa. Vamos dar uma corrida. Então você nota lá, por exemplo, o horizonte lá do cenário é muito... Muito... Borrado, né? Você nota muito borrado. Você vê aqui que é a distância também de... 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 Onde é... Onde a... A... As texturas vão... Vão se criando, né? É muito... É muito próxima. Ó. E eu lembro que a galera falava que aqui no... No One S... Né? Ele era... O jogo funcionava mal, né? Caía. Tinha queda de quadro e tal. Pelo menos isso... A princípio não... Ah, tá com a... Tá com a assistência de mira, né? Pelo menos isso aqui parece que... Que não acontece, né? Ele fica liso aqui. É... Em 30 quadros. Travado em 30 quadros. É lógico que aqui... É um cenário que é... Bem leve, né? E eu não sei nem muito bem onde eu tô. Aqui, mas acredito que eu esteja próximo de... De Valentine. Eu... Será que dá pra ver o mapa? Dá. Não, então eu tô próximo de Strawberry. É, eu tô um pouquinho próximo de Valentine também. Será que dá pra gente correr até Valentine? Vamos dar uma corrida até Valentine, então. Por outro lado. Por baixo. Então vamos ver... Como é que vai ficar quando a gente chegar lá em Valentine. É, realmente, cara. A qualidade... A qualidade tá muito baixa aqui. Tá muito baixa. Olha isso. Olha aqui os trilhos, tá vendo? Vamos chegar lá em Valentine. Não sei se alguém pode achar a gente aqui. E matar a gente no... No trajeto. Eu acho que eu não tenho... Você não tem cavalos. É, eu comecei agora e não tenho cavalo. Não sei se eu consigo encontrar um cavalo por aqui. Eu não sei se... Eu sei que tem muita gente que joga, né? Vamos tentar roubar o cavalo aqui. Todo esse cara. E aí, foda-se. E aí, partner. Os caras não viram, né? Então eu não sei se realmente vale a pena jogar o Red Dead Online, né? Cara, se a galera... Joga aí e puder... E puder... Colocar nos comentários... Se vale a pena. Se tem uma história, né? Parece que tem várias histórias e tal. Eu realmente não entendo como é que funciona. Realmente eu não consigo entender como é que funciona. Tá vindo aí um... É, a iluminação do jogo é boa, né? Mas realmente as texturas e a... A resolução é muito baixa. Deixa eu tentar botar o modo foto aqui. Eu não lembro como é que é o modo foto. Pangaré desnutrido. Ah, esse aqui é o meu cavalo, né? Na verdade eu já tinha um cavalo. Na verdade eu já tinha um... Já vim com um pangaré desnutrido. Porque parece que uma das coisas mais... Mais legais aqui do... Do Red Dead Online é você... Ter os cavalos, né? Pelo menos eu vi isso. Eu vi isso uma... Em algum lugar. Bom, vamos lá. Chegar em Valentine. Agora... É... Não é que não dê pra jogar não, cara. Se você quiser... Se você quiser... Jogar assim, dá pra jogar. Pelo menos tá funcionando. Acredito que seja melhor que a versão do One. E não sei se é do PS4, né? Eu não cheguei a ver o... Não cheguei a ver o Red Dead no PS4. Eu acho que... Eu acho que é meio feio também, né? Eu joguei no PS5 e a versão acho que é a mesma. É parecido com isso aqui, eu acho. Eu acho que é um pouco melhor. Vamos lá. Vamos chegar pelo menos em Valentine aqui pra gente ver como é que tá lá. Eu queria ver no... No X, né? No X deve tá... Deve tá realmente bonito em 4K, 30 FPS. Realmente deve ser bonito. Até no One X, né? Vamos lá, pangaradinho no Triedo. Estamos chegando já. Isso, cara. Esgotou já. Eu acho que já tem tempo suficiente, né, cara? Pra esses caras terem acertado já as versões do jogo, né? A Rockstar é foda, né, cara? Ah, eu matei alguém, mano. Não sei se eu podia matar esse cara. Vou roubar o negócio dele ainda. Sai daí, seu... Aí, o foda que eu matei ele aqui, ele vai vir aqui já já. Ele vai aparecer aqui e vai me matar, quer ver? Joga ele fora aí, cara. Ainda aparece o nome de quem... De quem te matou, né? Provavelmente. Ó, vamos lá. Valentine. Caraca, a resolução é muito baixa, cara. Ó lá, ó lá, quer ver? Ah, eu não falei? Ah, lá, porra, ele chegou a desaparecer. Ah, eu matei o maluco de novo. Tá vendo? Isso aqui é uma coisa mais bizonha que... O cara aparece aqui daqui a pouco, do nada, aqui do lado. Pra... Pra me matar de novo, entendeu? Eu não consegui entender por que eles fizeram isso. A cobra? Né? É, bom... Infelizmente, cara, eu achei a versão um pouco zoada aqui. Dá pra jogar, né? Mas, pô, os caras tinham que acertar logo essa porra, né, cara? Caralho, por que que ainda não fizeram, entendeu? Ó lá. Ah, é o maluco aí. Por que você tá fazendo isso, cara? Ah lá, morto por Lumberjack. Vamos lá. Eu vou aparecer pertinho dali, quer ver? Aí. Aí eu vou lá tentar matar o cara. Sei lá. Não sei qual é a punição que você tem quando morre aqui, mas... Foi isso daqui que me deixou... Que me desanimou. Eu falei, ah, não vou jogar. Não vou jogar essa porra. Vem, pangará desnutrido. Bom, então é isso aí, né, cara? Ó, é uma versão... É... Que eu achei ruim. Né? Jogável, mas... É... É uma versão ruim, que já era pra ter sido melhorada. A resolução baixa. O Draw Distance... É... Baixo também. Aqui não, né? Mas na linha do trem lá, a gente viu que o Draw Distance tava bem... Bem zoado. E é aquilo, né, cara? Pô, de novo, cara? Pô, você é chato, hein? Vem cá, seu merda. O maluco levou pro coração, mano. Ah, eu posso ficar segurando ali, que ele solta, né? Eu não sei como é que eu falo com o cara. Vem, pô, vai me jogar lá de cima. Tinha que ser jogador do Xbox mesmo. Deve ser o Chief, essa porra. Matou o Reverendo Jackson. Não morreu. Solta, cara. Tem que ficar apertando? Ah, tem que ficar apertando. Ah, agora ele me matou. Tá vendo? Tipo assim, não dá nem pra você ficar procurando o cara. Caraca, o cara me matou. Vou correr atrás dele pelo mapa inteiro. Não, o cara tá ali pertinho pra você... Pra você... Matar ele de novo. É, aqui. Se eu quiser correr atrás dele, já... Então é isso aí, galera. Achei uma versão fraca aqui do Xbox Series S. Coloca aí nos comentários. O que vocês acharam. E... Eu vou testar também o... O The Evil Within 2. Né, que tá no Game Pass. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Se você puder virar Prime lá na Twitch pra ajudar. Se for comprar algo, usar o link da Amazon. Você vai estar ajudando bastante o canal. E é isso aí. Tamo junto, é nóis. Um grande abraço. E até a próxima. Fui!